Música Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 61ª Sessão Ordinária. E hoje na Tribuna Livre, aquele espaço que qualquer cidadão pode discursar, nós temos dois inscritos, Ilo de Arcanjo e Rodolfo Aliaga. Já no grande expediente temos 13 itens, são 8 requerimentos para serem votados e 5 projetos de lei para serem deliberados pelos vereadores e encaminhados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, 15 itens e 6 deles já foram aprovados em primeira discussão e agora precisam ser votados em segunda votação. O destaque é o projeto de proteção à saúde bucal de pessoas com autismo. Logo depois da Sessão Ordinária, também estão programadas duas sessões extraordinárias para votar dois projetos de lei. Um desses projetos ele institui a Semana Lixo Zero aqui em Guarulhos e o outro foi elaborado pelo Executivo e ele diminui as exigências para a contratação de médico da família aqui no município. Lembrando que tudo isso acontece com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A Número Legal, Sua Proteção de Deus, iniciamos o trabalho da Sessão Ordinária. Passamos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Janete Lula Pietá. Boa tarde a todos os presentes. Presidente, está com microfone, é impossível falar. Desconta meu tempo. Alô? Dez segundos, hein, presidente, que eu vou passar. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para as vereadoras e os vereadores que amanhã é o dia do médico, dia 18 de outubro. O protetor São Lucas, aqui nós temos vários médicos, mas eu gostaria de fazer uma homenagem especial a dois médicos que foram muito importantes na minha vida. Um homeopata, doutor Jorge Fernandes, e um naturopata, doutor Paulo César Meneghini. Mas, aproveitando a questão do médico, eu gostaria de dizer que, infelizmente, na cidade não tem médicos. E, principalmente, a falta de médico ginecologista. E, estando nós, no mês de outubro, mês do combate ao câncer de mama, eu direi que falta o maior atendimento. Porque a faixa, ontem nós vimos, no pré-fórum da mulher, que foi um sucesso, com mais de 80 mulheres aqui na casa, discutindo o que fazer, quais as questões que deveriam ser prioridade. E, no eixo, cidade lógico, que a prioridade foi a saúde. Então, eu gostaria de cobrar a falta de médicos e, também, principalmente, o médico ginecologista e o médico pediatra. Eu sei que, aqui, temos médicos, como o doutor Eduardo Carneiro, que, aliás, é médico, mas, eu acredito, não é exercício, né? Mas, jurou cuidar da saúde das pessoas. E, por isso, eu venho aqui cobrar ao líder do governo a questão médica, que eu dou muita importância. Eu acho que exageros não deve ter, mas o médico é importante e falta médico. Também gostaria de falar, senhor presidente, e estou fazendo um requerimento sobre essa questão, que, de outubro a março, é o mês úmido, doutor Laércio Sandes. E, espantem-se vocês, no bosque, no Parque Renato Maia, Parque Renato Maia, aqui próximo, dentro de uma casa de um conhecido, ele pisou, simplesmente, em um escorpião. E, escorpião, nós tivemos, no dia 14, lá em Franco da Rocha, o falecimento de uma criança, Toninho da farmácia, porque ela não foi atendida a tempo e não lhe foi aplicado a tempo o soro. Então, daí, eu gostaria de dizer, não basta dizer que a população é culpada por ter muito lixo, porque é no lixo, é nos lugares úmidos que ficam os escorpiões. Mas, nós precisamos de ver, e aí, João D'Arcio, o senhor, eu acho que ano passado, trouxe aqui um escorpião. Eu também vou trazer. Não, é um escorpião que o João D'Arcio trouxe um escorpião. Nada a ver contigo, mas está ocorrendo a falta de limpeza, próximo ali ao Renato Maia. E, mais uma vez, um escorpião apareceu. Trarei, na próxima semana, os indigitados em um determinado vidro. Mas, assim como em Franco da Rocha, morreu uma menina de sete anos. E a sua mãe, a sua avó, que, devido ao choque da morte da criança, também veio a óbito, que é necessário, de outubro a março, a vigilância sanitária prestar atenção nessa questão. Para concluir, vereadora. Ainda tem alguns segundinhos, senhor presidente, porque o senhor entrou dentro. Eu fiquei aqui com microfonia. Para concluir, senhor presidente, gostaria de, vou indicar um requerimento para a averiguação desse fato e dizer que a cidade toda precisa de cuidados. Houve um aumento de 80% de ataques de escorpião e um crescimento muito grande das mortes. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador, professor Romulo Ornelas. Romulo Lula Ornelas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todo o público que nos assiste em casa, pelas TV Câmara e pelas mídias sociais. Eu venho aqui à tribuna, senhor presidente. É uma gravidade que a saúde pública da cidade de Guarulhos continua passando. Essa, ultimamente, a gente vê um silêncio aqui na Câmara. O silêncio dos vereadores que não estão percebendo o que está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos. Eu tenho visitado algumas OBS, ido de algumas OBS. O descaso que está a atenção básica aqui na nossa cidade. Ontem eu estive na OBS, tinha uma senhora que passou pelo médico e, obviamente, tinha o PSF para fazer, que é a coleta de sangue para fazer exame. Pasme! Foi marcado para fevereiro. Isso é uma vergonha, o prefeito da nossa cidade, deixar chegar a esse ponto. Lembro que, na gestão anterior, eu mesmo, várias vezes, já fiz exame de sangue nas OBS. Você pegava a guia de um dia e fazia no outro dia a coleta de exame. Hoje, está chegando até três, quatro meses para fazer coleta. Isso é uma vergonha. Onde é que está o prefeito da cidade de Guarulhos? Onde é que está a secretária da saúde da cidade de Guarulhos? Isso é uma vergonha. Sem contar outros casos na saúde pública. Exemplo, guia para os outros exames, exames corriqueiros. A população não tem saída. Reclama para os vereadores. Os vereadores pouco podem fazer, porque isso é uma questão da administração, do executivo. E a população está a mercer, está sofrendo aqui na cidade de Guarulhos, falta de atendimento médico. Então, eu acho que os vereadores aqui, a Câmara Municipal, tem que tomar providência, tem que ter uma ação. Tem que parar também de ficar, vereadores, ficar fazendo live com o prefeito, inaugurando aquelas academias em praça, que não é só isso, a cidade de Guarulhos. Fica trocando apoio, recebe a academia e silencia aqui na Câmara. Não fala nada do que está acontecendo aqui na cidade de Guarulhos. Então, a cidade está um caos, a população mais pobre não está tendo atendimento, não está tendo atendimento básico na saúde pública. Coisas básicas, sem falar que a quantidade de médico reduziu aqui na cidade de Guarulhos. Então, eu acho que fica aqui o recado para o prefeito, fica o recado aqui para a Secretaria de Saúde, que tome providência, porque desse jeito não dá. A população tem que fazer alguma coisa, tem que se rebelar contra essa gestão que está aí, o prefeito Guti, que não sabe nem o que está há três anos de governo, não sabe o que está fazendo lá. É só inaugurar a academia em praça, só colocar a academia em praça. Acho que ser prefeito é só isso, levar vereador e fazer live. Levar vereador e ficar fazendo live nas praças mostrando as academias. E a população está sem atendimento médico, que diminuiu a quantidade de médico, sem ter condições de fazer os exames, sem ter aquele atendimento básico que a população precisa. Eu estou falando de atenção básica, eu não estou falando nem na complexidade, que já conseguiram acabar com a HMU, conseguiram acabar com o Hospital Pimentas. Mas atenção básica, que é extrema importância, a atual gestão conseguiu acabar. É uma pouca vergonha. A população tem que se rebelar, tem que ir para cima, tem que se manifestar e mostrar que está indignado com essa situação que está a cidade de Guarulhos. Até aí, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares ao público presente e quem ainda nos acompanha ao vivo também pela TV Câmara Guarulhos. Quero mais uma vez pedir que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus possa nos conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Senhoras e senhores, venham mais uma vez a essa tribuna, a essa casa. E hoje, de uma forma que eu quero pautar aqui, sobre a questão, nós estamos nos aproximando do período de verão. E acho que é muito importante fazer uma reflexão para cada um de nós e também quem nos acompanha em casa, vereadora Sandra Gileno, sobre a questão da água. A água hoje que a Sabesp entrou e assumiu dentro da cidade de Guarulhos, estamos avançando e acabando, findando com a questão do rodízio. Sabemos que tem alguns pontos ainda a serem implantados, mas houve avanços com essas questões. Vejo ainda, com relação a alguns atrasos, questão principalmente com relação à obra, quando é feita manutenção ainda de vazamentos de água, que é uma crítica de muitas pessoas, inclusive da minha pessoa enquanto parlamentar. É uma cobrança constante que eu faço junto à empresa, a Sabesp, para que possa fazer a devida manutenção. Entendemos também que nós tínhamos um rodízio de água, principalmente correspondente às periferias da cidade, que a gente ficava 3, 4, 5 dias sem água na periferia e hoje a gente não sente mais esse impacto da falta de água dentro dos bairros. Isso é notório e é ciente de cada um e a grande maioria das pessoas são cientes que havia esse transtorno anteriormente e nesse governo, nessa gestão, isso foi mudado e as pessoas sentem essa melhora hoje, que não sentem mais a falta de água. É claro que tem que ter avanços ainda, que são implantações das novas redes de abastecimento de água dentro do nosso município, mas vale ressaltar aqui, pedir a atenção da Sabesp, que possa dar a devida manutenção aonde é apontado os vazamentos de água dentro do município, tendo em vista a pressão da água e o volume de água aumentado dentro da cidade, mas também vale a pena chamar a atenção da população para uma reflexão de todos nós, para que a gente possa fazer a economia, a gente ter aqui o entendimento que nós temos que fazer a economia de água para que isso não venha a faltar, como faltou no passado dentro do Estado de São Paulo, que foi um impacto muito grande para todo o Estado de São Paulo e, propriamente dito, pela questão das fontes de abastecimento de água dentro do nosso Estado. Então, acho que vale a pena ressaltar essa reflexão, que a gente possa, com consciência, trazer a economicidade de água aqui dentro do nosso município, que a gente possa ser exemplo também para outras pessoas e que a gente continue trazendo essa pauta junto à Sabesp e pedindo que essa empresa venha da devida manutenção, principalmente quando corresponde ao vazamento de água dentro dos bairros, porque a população, realmente, ela cobra de uma forma e com razão, porque, com o vereador, como que a gente tem que fazer economia se a própria empresa Sabesp deixa o vazamento de água? É claro, tem a problemática, nós temos que correr e cobrar que a empresa faça o devido reparo, mas nós temos que fazer também o nosso papel enquanto cidadão, para que a gente possa trazer-se a economia de água e que a gente possa ser uma cidade exemplo na economia de água também. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Romildo Santos. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, público presente. Sr. Presidente, o que me traz hoje na tribuna da Câmara, Sr. Presidente, é falar sobre essa mulher aqui, doutora Virginia. Na realidade, Sr. Presidente, não só a comissão, como o sindicato, mas eu já recebi inúmeras denúncias sobre essa doutora Virginia. E é o seguinte, Sr. Presidente, eu acho que não tem que ficar somente na comissão de saúde da Câmara, não. Tem que ir para a comissão de funcionalismo público dessa casa. A comissão de funcionalismo público dessa casa tem que chamar essa servidora, doutora Virginia, e chamar todos os envolvidos de todas as denúncias, eu acho que de imediato afastar essa mulher da função dela. Porque é uma função muito importante. Na realidade, ninguém hoje, no século XXI, assédio moral e a pessoa ficar fazendo pressão e dizendo que tem as costas largas e que ela não cai de jeito nenhum. Então, Sr. Presidente, a gente precisa saber quem é que está por trás dessa mulher. Quem é que está por trás dessa mulher? Uma pessoa eu sei, a Secretaria de Saúde. E eu mesmo vou visitar a Secretaria de Saúde e vou pedir para o afastamento dela. Porque eu vou nessa regional, Sr. Presidente, vou conversar com os servidores, vou nas UBS, que ela é responsável, vou em todos os setores para apurar mais fatos. Não é possível colocar uma pessoa dessa que não tem capacidade psicológica ou tem uma mente perversa para poder ficar assediando funcionário, perseguindo funcionários. Isso é absurdo. Ela tem que ter um bom tato, um bom traquejo, uma boa educação, uma boa articulação com os servidores municipais. Ela não pode de jeito nenhum. É questão de saúde, vereador Edmilson Souza. É questão de saúde. Ficar perseguindo funcionário porque ela não gosta, acordou de manhã, não vai com a cara daquele funcionário e perseguiu o funcionário é absurdo. Eu acho que ela tem que votar imediatamente para a função dela. Ela tem uma função dentro da Secretaria de Saúde, então ela vota para a função dela. Ela mesmo já afastou vários funcionários para a função de origem. Então agora o mesmo tem que servir para ela. Se ela afastou os funcionários que ela perseguiu, agora ela tem que ser afastada para que todos os fatos sejam apurados sem a interferência dela. Eu nunca vi a pura fato de um servidor e o servidor continuar na sua função. Se essa servidora continuar nessa função, ela com certeza vai tentar amedrontar os funcionários que estão abaixo dela. E os funcionários não vão ter coragem de falar a verdade do que ela faz contra a Secretaria de Saúde e contra o Cantareira 1, o Cantareira 2, que eu não sei. Eu sei que eu já estou cansado, seu presidente, de receber denúncias dessa Virgínia e nada ser feito. Hoje aqui na reunião da Uma Hora, na Comissão de Saúde, o vereador Eduardo Carneiro, que é o presidente, o vereador Moreira, escutou do pessoal do Conselho de Saúde, escutou desse vereador. Então eu acho que mais do que imediato, o Eduardo Eduardo Carneiro tem que pedir para o prefeito municipal e para a Secretaria de Saúde o afastamento dela e todos os fatos sejam apurados. Não podemos deixar de jeito nenhum pessoas com mente perversa seguindo um trabalhador. Luiz da Sede, você imagina se é a sua esposa ou uma pessoa que é perseguida por um funcionário. Isso causa um problema não só profissional, vereador Betinho, acredite. Isso causa um problema na sua família, na família do servidor. Que o servidor chega em casa chorando, chega humilhado. Por quê? Nada mais triste do que você ter que trabalhar sob pressão. Nada mais triste do que você trabalhar e ser perseguido por alguém. Está errado isso. Hoje nós vivemos um mundo de depressão, num mundo difícil de sobreviver. E além de tudo, ela tem que dar condições de trabalho para os funcionários, ela tem que ajudar os funcionários. E pela denúncia que eu já pedi cópia aqui que foi entregue, uma das denúncias está dizendo o seguinte, que ela tira o João ou a Maria, exemplo pessoal, e coloca onde ela quer. E se ela não vai com a cara da gerente do posto, ela deixa a área descoberta da saúde dos médicos, prejudicando o gerente das UBS. Aí o gerente da UBS não faz um belo trabalho. Por que não faz um belo trabalho? Porque ela favorece os amigos dela e dizem que favorece de quem ela não gosta. Isso não existe no serviço público municipal. Primeiro que não devia faltar médico. Segundo que ela teria que dar condições pelo cargo dela e ajudar e amparar os servidores dos gerentes de UBS de Guarulhos. Não prejudicar os gerentes de UBS de Guarulhos. Então, doutor Eduardo Carneiro, o assunto é seríssimo, não é a primeira vez, eu já falei para o senhor dessa mulher e tem que ser tomada uma atitude, no mínimo responsável, no mínimo punho de ferro, porque os servidores de Guarulhos não se aceitam disso, não precisam de pessoas desse jeito. Nós precisamos de pessoas que somem, que somem com a população. Porque cada médico que falta numa UBS, ele deixa atender 750 pessoas por mês. É só fazer a conta dos horários de trabalho dele. E agora, essa mulher não está para ajudar, ela está para destruir, destruir. Se ela tem algum problema psicológico na família dela, na vida dela, que fique com a família dela, que vá para procurar uma psiquiatra. Não acabar com os trabalhadores do município de Guarulhos. E eu vou acompanhar, seu presidente, eu vou acompanhar. E se essa mulher não for transferida, não quero nem falar. Uma palavra, vereador Zé Luiz. Eu vou repercutir também esse tema aqui colocado pelo vereador Romildo. Viu, vereador Romildo? Eu tive o desprazer de conhecer essa pessoa, numa plenária, sobre a discussão do posto Paraíso, que tinha sido fechado, lá da sua região. E essa pessoa estava lá. E uma funcionária, de muito tempo de casa, me procurou, naquele momento, inclusive para que nem comentasse nada, porque ela temia pela questão dela e ela estava para se aposentar. Então, e essa funcionária realmente relatou o que estava acontecendo no início do governo do Guti, que foi lá naquela discussão do PA Paraíso, não sei se você lembra, que o padre havia pedido. De lá para cá, só tem crescido essas denúncias com relação a essa senhora, que ela é de carreira, tem um cargo comissionado na Secretaria de Saúde e tem exorbitado, francamente, com relação ao relacionamento com as pessoas. Agora, o que está se perdendo nessa história toda, e aí a gente fica, de fato, espantado, como o prefeito Guti, mas não só o prefeito, o entorno do prefeito Guti, que está lá, não percebe isso. Não consegue perceber. Porque esse problema chegou para você, chegou para mim lá atrás. Eu não dei sequência porque a pessoa me pediu, pelo amor de Deus, porque ela ia saber que ela era, que estava falando, né? Mas se essa situação só cresceu, cadê a assessoria do prefeito? Cadê o próprio prefeito que não vê essa situação? Porque, na verdade, no governo tem um conjunto de funcionários bem puxa-sacos. São extremamente puxa-sacos do prefeito, mas são incompetentes na relação humana com as pessoas, e essa senhora é uma delas. Só que agora, já extrapolou, porque não foi só com essa pessoa que aconteceu lá atrás. São várias pessoas. Ela não tem condição. Tem um ditado que diz o seguinte, dê um cargo de poder, de autoridade, de alcance para uma pessoa, para um ser humano, para um homem, para uma mulher, para você conhecer verdadeiramente o caráter, a postura dessa pessoa. Então, a pessoa não está preparada para exercer um cargo de comando, como é esse que ela está exercendo. Porque é um cargo que tem que estar agindo com relação praticamente a várias unidades de saúde, a vários equipamentos de saúde. E ela não tem essa competência. Ela mistura simpatia pessoal né, simpatia pessoal com não profissionalismo. Afastando pessoas competentes. Hoje eu acabei de saber de mais uma. Tanto quanto essa lá em 2017, que foi afastada, hoje eu fiquei sabendo de mais uma que foi afastada. Pessoa extremamente competente, Eduardo Carneiro. O senhor é presidente da Comissão de Saúde. não dá para o governo fazer isso, ó. Tampar os olhos e não ver a desqualificação de uma pessoa que abusivamente persegue. Se a pessoa não tem competência para exercer a função, então você chama, conversa, dá uma chance para a pessoa. Mas é muito curioso que ela afasta os funcionários, muitas vezes porque discorda às vezes de um posicionamento dela, porque ela não tem capacidade técnica de dialogar com a diferença, de dialogar com a pessoa que tem um pensamento diferente, de administrar e põe a perder. Porque ela tem colocado no lugar pessoas desqualificadas, que não têm a mesma competência e experiência do que tinha aquela que ela retirou simplesmente por uma questão pessoal. Então, quem na administração pública, principalmente ocupando cargos de chefia, de comando, mistura questão pessoal com a profissional, está fadada a cometer erros graves que vai refletir depois no próprio governo. Então, é lamentável que o secretário de gabinete, o seu jurandir, deveria saber desse caso. Ué, é o homem que está ali logo depois do prefeito? Para isso serve secretário, assessor do prefeito. É a função dele. Então, eu acho que cabe sim a gente questionar de forma contundente e aí eu acho para encerrar que a Comissão de Saúde, vereador Eduardo, o senhor tem bastante ascendência lá, deve, inclusive, notificar essa senhora para ela comparecer aqui e dar satisfação do rol de questões que ela está fazendo lá na secretaria. Como nome é orador inscrito, dou para encerrar essa parte da sessão e passamos à tribuna livre onde temos dois oradores inscritos. Com a palavra o senhor Ilo Carneiro de Arcanjo. Boa tarde a todos. Esse é o lindo senhor presidente da Câmara. Por favor, presidente. Por questão de ética, tem um idoso na tribuna. Boa tarde, seu Ilo. Boa tarde a todos. Quero dirigir a todos os presentes, as autoridades civis e militares, autoridades e a Câmara, a todos os confedios da Câmara Municipal, inclusive a TV Câmara e o público da cidade de Guarulhos. Seu presidente, antes de anunciar a minha fala, eu gostaria de pedir em respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, que o senhor me deliberasse o vídeo e o teor da ata da minha fala. Por favor. Defiro o seu Ilo. Muito obrigado. Excelente, senhor presidente da Câmara, demais autoridades civis e militares e de outras autoridades. Meu nome é Ilo Carneiro de Arcângel. Eu tenho 73 anos de idade. Sou estagiário do curso universitário de serviços sociais. Estagiário da Cáritas. A Cáritas é uma entidade idônea que tem uma responsabilidade social de cuidar de adolescentes de 15 a 17 anos na sua estrutura cultural e educativa. O que me traz hoje na Tribuna Livre da Câmara é para discutir a pauta que vossa excelência ficou de anunciar, qual era o tema que eu ia falar hoje. por favor, corrija e veja qual é o tema que eu tenho que falar hoje na pausa, presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, as políticas públicas que hoje vêm implantadas no nosso país simplesmente é para beneficiar a classe majoritária à classe privilegiada é no esquema funcional de um capitalismo neoliberalista que há vários anos vem atrofiando a desinvoltura social das crianças e dos adolescentes. Na marginalidade da corrupção vive ainda o nosso país porque porque nós precisamos fazer um novo reconceituação sobre a vida social dessas crianças no combate à violência. As crianças de nosso país ainda não estão adestradas para coibir essa violência da corrupção. muitos são funcionários profissionais e deixam de ser profissionais sociais. É o que vimos anteriormente. Por causa de um cargo de elite de uma pessoa que não tem a competência e a maturidade administrativa se admite às pessoas. Eu quero falar sobre que a nossa educação tem que haver uma nova reconceitualização um novo tratamento às crianças e os adolescentes principalmente nessa faixa etária. Você veja eu estou na tribuna os velhos e olha eu estou conversando falta de ética respeito para o que? Ao idoso. Educação educação é a base construção de uma nação educação é a base que se transforma o sentimento para o comportamento e se não tem sentimento você não tem comportamento. Entendeu? Eticamente falando para os senhores. na qualidade de universitário com 73 anos de idade eu gostaria publicamente de agradecer ao prefeito Guti. Jogar pedra é fácil mas corrigir os erros é que é difícil. Certo? Referente a o céu lá do bom sucesso está aqui o ofício que encaminhei para o Ministério Público para que pudesse ser feito o céu do bom sucesso estava abandonado as crianças de bom sucesso não tenham acesso a uma qualidade de vida mas graças a Deus nós vamos ter essa felicidade de em dezembro inaugurar o céu de bom sucesso estava conversando há pouco tempo com o vereador da soltura ele nem se lembra em 2011 eu fiz um processo para implantar a creche da Vila do Jardim Maria de Lourdes já está sendo atuado só que é atividade política eu não tenho facebook vocês nunca viram parte do meu jornal o meu jornal é aqui a vista e a cores então quero agradecer ao prefeito Guti por mais uma vez nós vamos iniciar a conquista para todas as crianças em respeito a lei 8.069 do ano 90 que é do estatuto da criança e do adolescente aproveitando em ser de novo presidente eu gostaria que vossa excelência eu fiz um pedido público àquela cidadã que é a Cláudia Papoto eu fui funcionário na época trabalhei com a com a mamãe dela na secretaria de assistência social e gostaria que esse corpo pediu se convergesse e denominasse ao céu de bom sucesso prefeito Vicentino Papoto foi um prefeito que trabalhou arduamente na região de novo bom sucesso foi um prefeito que teve a coragem e a humildade de ouvir e atender o líder comunitário eu pedi a vossa excelência gostaria que vossa excelência tomasse essa esse pleito de denominar junto com o corpo pediu o céu de bom sucesso como prefeito Vicentino Papoto a outra parte que foi quero agradecer também ao prefeito Guti é sobre a creche da vila da creche do jardim Maria de Lourdes está aqui eu encaminhei ao ministério público porque de acordo com o artigo 150 e 151 da lei 8.069 do estatuto da criança e do adolescente eu tenho legalidade e legitimidade como qualquer cidadão e até ao ministério público outra creche que será inaugurada pelo prefeito Guti outra coisa eu não sou funcionário do Guti eu não tenho cargo público mas tenho a dignidade e o respeito a minha comunidade para defender a minha comunidade nos direitos de fuso coletivo conforme a lei 7.347 de 85 é o meu direito é a minha cidadania é o meu respeito a cidade de Guarulhos e eu gostaria de pedir oficiei a ordem dos advogados do Brasil para implantar na cidade de Guarulhos a primeira mais uma delegacia da mulher e gostaria de a equipe de segurança está aqui encaminhei para a OAB para trazer para a cidade de Guarulhos não sou funcionário do Guti mas ele está aqui puxando a sardinha do Guti se o Guti fizer a coisa errada eu também vou em cima dele não tem essa não o pago cuidar de mané da gente ficou também olha aqui uma base comunitária uma delegacia da mulher para ser implantada aqui na cidade de Guarulhos aqui está um requerimento que eu oficiei ao doutor Carlos Dermann naquela época quando ele era secretário de saúde para implantar a UBS lá do Jardim São Francisco está lá o Matagal deixar o abandonado e eu oficiei o Carlos Dermann em seguida oficiei a ordem dos advogados do Brasil e o Ministério Público e agora por último ao Conselho Federal dos Advogados do Brasil para que seja implantado a UBS do Jardim São Francisco esse daqui é um ofício de 2015 para implantar a creche da Vila Nova Bom Sucesso fazem 10 anos 10 anos prefeito Gutt que o terreno está lá abandonado cheio de mato e já tem um local para nós implantarmos a creche da Vila Nova Bom Sucesso nós temos coragem de filer ao senhor é o respeito à cidadania e a todas as crianças pelos direitos humanos aqui está o documento original para que se fosse implantada a creche eu passo a boa excelência depois presidente da Câmara Bom em defesa dos direitos de fuso coletivo da lei 8.000 para concluir 69 para o Congresso presidente eu gostaria oferecer a ordem dos advogados do Brasil para ser implantada a primeira delegacia da criança e do adolescente da cidade de Guarulhos a primeira delegacia Guarulhos não tem uma delegacia para criança e do adolescente e para concluir seu presidente primeiro eu agradeço ao meu Deus de Israel ao Deus de Jacó ao Deus de Isaac ao Deus de Abraão e o senhor de Moisés que me deu essa plenitude de chegar aos 73 anos de defender meus interesses sociais para a cidade de Guarulhos a todos meu muito obrigado com a palavra o senhor Rodolfo Bustilos Aliaga por 10 minutos Amém Boa tarde, senhor presidente Boa tarde Senhores membros que estão na mesa Vereadores Público presente Eu venho para falar A respeito da saúde animal Meu nome é Rodolfo Augustinho Saliaga Sou ativista da sustentabilidade Universal da biodiversidade E em especial a defesa animal Sou morador no município De Guarulhos há 47 anos No mesmo endereço Aqui nasceram minhas duas filhas Porque eu Casei aqui em Guarulhos E elas aprenderam a ler e escrever Na primeira escolinha Do pequeno príncipe Atualmente Eu sou Fundador E representante do Fórum Nacional De Proteção e Defesa Animal Participo Do Conselho Gestor Do Centro de Controle de Sonos Participo Da Frente Parlamentar De Defesa dos Animais O dia 4 de Outubro É a data de comemoração Da efeméride de São Francisco de Assis Pelos atributos que ele tem tido Em defesa da vida Chamando todos De irmãos Convisto estou Que a defesa de todas as formas de vida É uma questão de cidadania Em 2017 Fui homenageado Pela comissão do meio ambiente Da Câmara Municipal de Guarulhos Com o selo ambiental Debido ao meu programa De sustentabilidade universal Da biodiversidade E defesa animal Em Guarulhos Temos avançado bastante Na época Da criação Do Centro de Controle de Sonos Sendo o município Tornado Uma Referência nacional Até internacional Vários países Viam visitar Nosso Centro de Sonos E a estrutura Que foi montada Naquela época Cabe ao Ministério Público Como agente De transformação Social Lutar Contra o triste Estado de coisas Para tanto A de incluir Os animais Na esfera Das preocupações Humanas Porque eles Ao contrário Do que se pensa Também São sujeitos De direitos Dentro do processo Evolutivo A ciência Demostra Que A sem ciência Significa Ter a capacidade De sentir E vivenciar Sentimentos E emoções Se concentrando Nas cinco liberdades Dos animais Consciência animal Evidenciam Convergentes Indicam Que os animais Não humanos Têm Os substratos Neurológicos De estados De consciência Juntamente Com a capacidade E Outros comportamentos Funcionais Dos seres humanos A questão Humanitários Sabemos Sabemos que Desta casa Tem vários Vereadores Que sempre Se manifestaram A favor Da defesa E da proteção Animal No Brasil A concessão A concessão De licenças Para corridas De toros Garraios Novinos Brigas Brigas de galos Brigas de canários E quaisquer Outras diversões Que causem Sacrifício Aos animais Dez anos Depois Em 10 de julho De 1934 O governo De Getúlio Vargas Expediu O decreto federal Número 24.545 Proibitivo Da prática De maus tratos Ele diz No seu artigo Primeiro E parágrafo Terceiro Todos os animais Existentes No país São tutelados Do Estado O fundamento jurídico Para a proteção Da fauna Está na própria Constituição Federal No artigo 225 Parágrafo 225 Primeiro Bloco Inciso Sétimo Traça a seguinte Redação Incumbe ao poder Público Proteger a flora A fauna Vedadas Na forma Da lei As práticas Que coloquem Em risco Sua função Ecológica Provoquem Extinção De espécies Ou Submetam Os animais A crueldade Assim Atendendo A um Seio da Humanidade Em Assembleia Da Unesco Que é a Organização Das Nações Unidas Para Educação E Cultura Realizada Na Europa Em 1978 Ali surgiu A célebre Declaração Universal Dos Direitos Do Animal Que tem 14 artigos Cunho texto Foi lido Solenemente Em Bruselas Em 27 de janeiro De 1978 E em Paris Em 15 de outubro De 1978 Começando Considerando Que todos os desconhecimentos Os desprezos Desprezos Desses direitos Têm levado E continuam A levar o homem A cometer crimes Contra os animais E contra a natureza Quando se fala Contra os animais Se refere a todos os animais Os animais Humanos E principalmente Os não humanos Considerando Que o reconhecimento Pela espécie Humana Do direito A existência Das outras espécies De animais Constituem O fundamento Das características Das outras espécies Do mundo Considerando Que os genocídios São perpetrados Pelo homem E há o perigo De continuarem A cometer outros Considerando Que o respeito Dos homens Está ligado Ao respeito Do homem Pelo seu semelhante E considerando O de maior destaque Que a educação Deve ensinar Desta infância A observar A compreender A respeitar E amar Os animais Em outubro de 1978 Renovou a esperança Voltada A proteção No artigo 225 Inciso A redação da lei De crimes ambientais 9.605 98 No artículo 32 Que diz Praticar Ato de abuso Maltratar Ferir Ou mutilar Animais silvestres Domésticos Ou domesticados Nativos Ou exóticos É crime Senhor presidente Senhores vereadores Cidadãos Guarulenses Temos que unir forças Para consolidar Nossas leis De proteção animal Com total transparência Através De audiências públicas Discussões Palestras Seminários Etc Evitando O retrocesso Das leis Conquistadas Através De muitos anos E muitas lutas Inclusive Nesta Câmara E ainda Quando a Câmara De vereadores Era na Praça De Getúlio Vargas Especialmente As novas leis Específicas Da saúde E do meio ambiente Diferente aos animais Do município De Guarulhos O senhor Prefeito Ficou ciente Da necessidade De colocar O bem-estar animal Contemplado Nas leis Contra os crimes Cometidos Apenas Por interesses De ganância Custa De sacrifício Dos animais Para finalizar Basta De crueldade E desrespeito Pelos animais E pela sociedade Como um todo Queremos Continuidade Dos programas De castração Programas De educação Em todos os níveis Adequação Do artigo De criança Da adulta Para finalizar Agradeço A todos os vereadores Que sempre se manifestaram A favor dos animais Obrigado Senhor Presidente Obrigado Presidente Como não há mais Nenhum Orador Inscrito Dô por encerrada Essa parte Da sessão Passamos Ao grande Expediente Questão de ordem Senhor Presidente Questão de ordem Vereador Governo do Estado Autor Vereador Edmilson Lula Souza Em discussão Será discussão Em votação Os vereadores Forados Para manifestar Comissão Em contrário Para manifestar Em será A votação A aprovado Em caminhe-se Pela ordem Pela ordem Vereador Pelo Artigo 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 Vereador Senhor Presidente Senhor Vereadores Na Na parte Da sessão Anterior Eu Ouvi aqui O Vereador Wesley Casaforte Falar Sobre a questão Da água Aqui na cidade De Guarulhos Que melhorou E a A cidade Tem água Todo dia Anteriormente Era um dia Assim Dia não Agora Tem todo dia Mas não alterou Nada Porque tem Todo dia Mais Cinco Seis horas Antes Tinha um dia Assim Um dia Assim Dia não Mais Doze horas Então Entra naquela Parte Me engana Que eu gosto Então enganando A população Achando Que Melhorou A situação Trocou Seis Por meia dúzia Então é Governos Que faz Propaganda Enganosa Da população E ainda O vereador Chega aqui E fala Então Pelo menos Aonde que eu Conheço Aonde que eu vou Aonde que eu moro Simplesmente Mudou Diminuiu A quantidade De horas E aumentou Todos os dias Colocando água Todos os dias Isso é fato A água Está vindo Todos os dias Que antes Era um dia Dia assim Dia não Mas com a quantidade De horas Maiores Então Essa Esse Passa moleque Que está Fazendo Na população Mais uma Do prefeito Gusto Deve ser Porque Além de acabar Com a Saúde Pública Está tentando Acabar Com a educação Municipal Mas escolas Municipal Ainda vem essa Enganar a população Falar que a população Agora tem água Direto Que não tem Que não é verdade Quem mora Na periferia Sabe Tem água Todos os dias Sim Na boa parte Da cidade Mas no entanto Com a quantidade De horas Menores É isso aí Questão de ordem Vereador Wesley Casaforte Questão de ordem Seu presidente Foi citado O meu nome Pelo vereador Foi citado O meu nome Pelo vereador Professor Romulo Não Não é regimental Não Não é regimental Não Citou Se citou O nome Vereador Aqui não é Uma questão regimental Pelo artigo Segundo Pelo artigo Segundo Vereador Senhor presidente Nobres pares Eu ouvi atentamente O vereador Romulo Ornelas Do partido Do PT Vereador O senhor Vem citar Aqui Na tribuna Dessa casa Falando Sobre a Questão Da água Falar Que hoje Não houve Melhoras Em vista Em vista Em vista Do governo Do PT No qual O senhor Fez Parte Quero deixar Claro Para a Vossa Excelência Que eu não Era vereador Na legislatura Passada O senhor Sim Era E era Vereador Pelo partido Do PT Aqui Então Quando o senhor For citar Aqui Com relação A questão Da falta De água Quero deixar Claro Para a Vossa Excelência Que eu moro Na periferia Da cidade Vereador E eu sinto Essa melhora Porque eu vejo E o senhor Pode me corrigir Como qualquer Pessoa Que pode me Corrigir Se não Houve melhora Na questão Do abastecimento De água É claro Que não chegou Ao 100% É claro Que não está Maravilhoso Vereador Romildo Nós sabemos Que temos Muito mais A avançar Pela cidade De Guarulhos Mas Chegar Nessa tribuna Desfilar Falar que nossa Que está horroroso Horroroso Teve na gestão Na qual o senhor Fez parte Então quero deixar Aqui o posicionamento Que a gente sabe Que tem muito A melhorar Sabe que tem crítica Sabe que tem que avançar E está havendo investimentos Por parte da Sabesp E que não corresponde A minha pessoa Eu enquanto vereador Não correspondo por isso Agora claro Faço meu papel aqui Enquanto legislador Eu cobro E se tiver que cobrar a Sabesp Também irei fazer meu papel De cobrar a Sabesp aqui Para que possa fazer as melhorias Agora chegar aqui E falar aqui Que não houve melhora Que a periferia hoje Não está assistida Pela questão do abastecimento Eu falo porque eu sinto Essa melhora Porque eu vivencio Essa realidade Todos os dias Obrigado senhor presidente Item 2 A senhora se lhe dá para a leitura Pela ordem Senhor presidente Pela ordem vereador Não é uma questão de ordem Senhor presidente Para me entender Direitinho Essa relação da Câmara E com o Executivo Tem alguma parte No regimento interno Da casa Ou na lei orgânica Que vereador Faz parte Do governo Do Executivo Tem alguma Alguma coisa Que liga isso aí Não Nós temos a garantia No regimento interno Das lideranças Onde existe a figura Do líder de governo Nós temos a garantia No regimento interno Somente das lideranças No qual nós temos O líder do governo Vereador Sim Mas eu estou perguntando Se alguma coisa No regimento interno Ou na lei orgânica Está falando Que vereador Faz parte do Executivo Não vereador Não faz Então está bom senhor presidente Eu vou complementar Minha questão de ordem Para me entender direito Essa coisa Que tem vereador Que chega aqui Na tribuna E fala assim Ah Você fez parte De governo Eu também não acho Que é errado Fazer parte da base Mas eu vou deixar bem claro Que eu não fiz parte Da base de governo anterior Apesar de ser o meu partido Que votei muitas coisas contra E também não teria problema Fazer parte Entendeu? E também Se eu tivesse feito parte Do governo anterior Eu não fazia rachadinha Entendeu? Então eu acho Que a gente tem que tomar cuidado Com algumas coisas aí Porque fica falando Que o vereador Fez parte do governo anterior Que o vereador Era do governo anterior Não fez parte Do governo anterior Não fui governo Não fui Não fui Era do meu partido Votei Como voto hoje Em coisas importantes Do atual governo Quando é coisa boa Do atual governo A gente vota mesmo Quando era do anterior Também Também a gente votava Então não é Por aí Ficar acusando Não sabe fazer a defesa Do governo Que está um caos Esse governo municipal Está afundando a cidade Não sabe fazer a defesa Fica falando Fica olhando No retrovisor E falando do governo anterior Olha pra frente Vai governar São três anos O Guto está há três anos Três anos O Guto está aí E nada Por enquanto Tem nada Para concluir o vereador Item 2 Será secretário Para a leitura Item 2 Leitura Discussão E votação Do requerimento Número 3129 Barra 2019 Solicita Cópia de inteiro teor Do processo administrativo Que trata Da denominação Estrada dos Morros Autor Vereador Edmilson Lula Em discussão Encerrada a discussão Em votação Os vereadores Sobrados Comissão E os contratos Manifestam Encerrada a votação Aprovado Em caminhos Item 3 Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Laércio Pelo artigo 151 Senhor presidente Pelo artigo 151 Vereador Senhor presidente Boa tarde Boa tarde a todos os colegas Senhor presidente A gente acompanha Diversos problemas Que passam pela rede social E a gente não pode deixar De tecer As considerações Aqui nesta casa Quem Presenciou Esse material Na rede social Quem presenciou Isso aqui É uma torre De uma escola De uma pretensa escola No parque CECAP Três crianças Nesta torre Três crianças Esse equipamento É da educação Pelo menos Pretende que seja Da educação E quem Não presenciou Este fato Aqui No Bosque Maia No último domingo Crianças Utilizando Aquele lago Que é insalubre E toda Podridão possível Tem ali No Bosque Maia E por que Que eu fiz Questão De trazer isso Meus colegas Vereadores A cidade Está ao relento Está de ponta Cabeça O prefeito Guti Não estava Capacitado E não está Capacitado Para administrar A cidade De Guarulhos Porque se ele Estivesse capacitado Ele não teria Só pintado Com rolinho As ferragens Do Bosque Maia Teria realmente Colocado a GCM Para fazer O seu papel O papel de verdade Que a cidade De Guarulhos Precisa Teria trazido Os GCM Que estão lá No aeroporto De Cumbica E que não serve Para nada Para ajudar Guarnecer Os próprios Da cidade De Guarulhos E não Você se deparar Com três Ou quatro Crianças Em cima De uma torre De uma caixa D'água Lá na Futura creche Do CECAP E ninguém Está cuidando Disso Não esqueçamos Senhor secretário Da educação Se esta situação Ocorreu Uma fatalidade Para concluir Vereador Pela liderança Do partido Senhor presidente Pela liderança Do partido Vereador Se situação Desta natureza Ocorreu Uma fatalidade Do ponto de vista Criminal O prefeito Responde E da mesma forma Nós aqui Vamos pagar Uma eventual Indenização Como aconteceu Tempos atrás Ali onde era City Bread Morreu quatro jovens O município Foi responsabilizado Porque não fiscalizou E aqui não é diferente Meus colegas Então nós precisamos Cobrar providência Efetiva do governo Que use a GCM Ou imponha A Proguaru Que guarneça Esses equipamentos Guarneça Para não acontecer Uma fatalidade Qual era o trabalho Que o prefeito Queria fazer No início Da legislatura Me parece Que passar Para a iniciativa Privada Do Bosque Maia Ele passou Não passou Então hoje lá É uma disputa Pela disputa De tudo mais No Bosque Maia Que vergonhoso Isso aqui Isso aqui Sem dúvida nenhuma Colabora Para contrair Doenças E tudo mais Nós temos Que cobrar Do prefeito Providência Não basta Vir nessa casa Simplesmente Dar o sim Ou não E não justificar Os porquês Senhor prefeito Tome vergonha Nessa situação Da cidade Está ficando feio Todos esses problemas Nós não podemos Aceitar esse tipo De situação Não seja omisso Se o senhor Não se intitular Omisso Seja o secretário Seja os inspetores Ou seja Quem faz A contratação Com a Proguaru Para cuidar De situação Dessa natureza Isso aqui Não é eu Que estou inventando Está nas redes sociais Basta buscar E não é esse O único caso O próprio caso Lá da Antiga Policlínica Paraíso Que roubou-se tudo Todos os equipamentos Uma outra creche Atrás do Shopping Bom Sucesso Ocorreu a mesma Situação Algum tempo atrás E foi feito Alguma coisa Até agora Nada Até agora nada Mas o prefeito Está Só preocupado Em fazer Campanha Pela reeleição O cara Que sempre Defendeu aqui Que era Contrário A reeleição Não esqueçamos Disso Está registrado Nos anais Dessa casa Ele sempre Foi contrário A reeleição Esqueçam O que eu Falei lá atrás Esqueçam Então Era um mar De rosas E hoje Não é Então a cidade Está bem? Está tudo Maravilha? Com essa Situação? Isso é omissão Existe lei De responsabilidade Doutor Eduardo Carneiro Diversas leis Quando não são Atendidas A justiça Inclusive Pode afastar Tanto os vereadores Como o chefe Do executivo Aliás Usamos como exemplo A questão lá De Caraguatatuba Onde houve abuso De poder Por parte dos vereadores E o judiciário Foi provocado Para afastar Aqueles parlamentares A regra de lá Pode servir Para cá Então precisamos Fazer o dever De casa Quem é eleito Para ser chefe Do executivo Tem que delegar E cobrar As atribuições Nós não podemos Vivenciar Com situação Dessa natureza Aí vem o secretário Da educação Criar Terceirizar Sem justificar O que O que realmente Precisa Fazendo Contratações De empresas Aí parece-me Que para Substituir o trabalho Que Um dia Foi ocupado Pelas cívitas A que propósito E mantendo Pessoas Na secretaria Da educação Que não é servidor Não Não está Credenciado Para tal Por acaso Lá é um Feudo Do ex-governador É um feudo Do litoral De São Vicente Estas Respostas Nós não temos Mas acima De qualquer Propósito A preocupação Maior É não só Com os recursos Públicos E que Quem é gestor Precisa Cuidar do dever De casa Se aquele Abençoado Equipamento Do CECAP Não tem Serventia Então vamos Derrubar aquilo Vereador Tiago Surfista O que nós Não podemos É vivenciar Com aquele Problema De repente Tiago São crianças Cujos os pais São vosso eleitor Lá no Parque CECAP Sabemos que as Crianças Procuram Aprontar Mas o poder Público Não pode Criar facilidade E isso aqui Chama-se Responsabilidade Objetiva Se acontecer Uma desgraça Entre aspas Pode ter certeza Que o chefe Do executivo Será Responsabilizado Senhor prefeito Tome providência Porque não só Esses dois casos Nos diversos Equipamentos Da cidade Abandonado Isto é recorrente Muito obrigado Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Lauri Para justificar A ausência Do vereador Geraldo Celestino Por motivos Partidais Registrado Vereador Item 3 Pela ordem Vereador Senhor presidente Anteriormente O vereador Romulo Ornelas E o vereador Wesley Casaforte Falaram sobre A falta de água Na cidade de Guarulhos Sim vereador Mas não é regimental Oi senhor presidente Não é regimental A questão de ordem Eu não sigo com o senhor presidente Pratico o sigo com o vereador Senhor presidente Só queria deixar registrado aqui O vereador Romulo Realmente um vereador Participei com ele Já o terceiro mandato Um vereador que não participou Do governo Da sua gestão Do PT Votou vários projetos Junto com a oposição Que éramos eu Geraldo Celestino E mais dois Até o prefeito Guti E o vereador Romulo Sempre foi realmente Firme nos seus propósitos Mas queria lembrar também Independente de qualquer coisa Que Para lembrar um pouco Do SAI Que o PT Recebeu 500 milhões de reais Que hoje estaria em torno De 900 milhões Para fazer três estações de esgoto Fez a primeira estação E não fez o coletor Fez a segunda estação E não fez o coletor Fez a terceira estação E não fez o coletor Vergonhoso Então Não trata nada de esgoto No dia 27 de dezembro 2013 Fez uma licitação Onde a OAS O presidente Foi preso Está lá na Lava Jato Em Brasília 2 bilhões e 100 milhões De reais Ou isso 1 bilhão e 200 milhões Para poder explorar O nosso esgoto de Guarulhos Por 30 anos E até hoje nada Está lá que era esta situação Só para deixar registrado também Então Essas coisas A gente tem que lembrar Infelizmente Não foi os senhores Vereadores do PT Mas foi o antecessor Do PT Então Senhor presidente É fácil falar E eu queria aqui também Para o tempo O restinho que me resta Senhor presidente E o doutor Lércio Santos falando Só me lembrou a minha infância Só que eu não tinha escola Para pular Eu ia no Tancão do Primavera Quando eu morava no Rosa de França Eu ia na Bunda do Gigante Lá na Fernão Dias Ia na Base Aérea Ia no Ali no Jardim Paris Onde era o Campo da Paz Lá no Continental 2 Não sei se a gente não está aí Mas o gileno Tem a mesma idade que eu Era da minha época lá também Nós íamos lá Embaixo do Continental 2 Era um buraco Caçar rã E apanhava a maioria Todo mundo E hoje a molecada é diferente A molecada pula em qualquer lugar A molecada gosta de aventura Quem aqui não tem filho? Meu filho tem 34 anos Quantas vezes eu fui no médico Com ele com a perna quebrada Para concluir, senhor presidente Então A gente tem sim Que pedir para o prefeito Olhar para os próprios públicos A Proguaru tem que ir lá Tem que tomar cuidado Mas segurar a criança Não é difícil A criança que não se aventura Não é criança Essa é a verdade Hoje a criança só vive na internet No nosso tempo nós tínhamos Campos de futebol Quebrava a perna Jogava a boné de gude Era peão Era pipa E outras brincadeiras Então A gente não pode responsabilizar O prefeito municipal Simplesmente porque Alguma criança foi lá A gente tem que tomar cuidado sim Mas não jogar responsabilidade No prefeito Mas tomar cuidado com as nossas crianças também Obrigado, senhor presidente Liderança partidária Liderança partidária, presidente PSB Liderança, vereador Obrigado, presidente Muito boa tarde Obrigado pela oportunidade Boa tarde a todos os presentes aqui Principalmente Aos munícipes que nos acompanham Pela TV Câmara Presidente Aqui na casa Temos diversos Diversas pessoas Que tem As mais qualidades possíveis As maiores qualidades possíveis Trabalham No amplo Intuito De defender a população Dentre eles Temos brilhantes advogados Como o doutor Lairson Santos Que antecedeu esse vereador Temos também Alguns militares E ex-militares Como o João Darcio Que também foi Ex-secretário de Segurança Pública O vereador Barretos Que foi ex-militar O Tiago Surfista Que foi bombeiro militar Parceiro Sabe Das dificuldades dos bombeiros Eu que fui bombeiro da área civil Eu estou bombeiro da área civil E é notório Que dentre tudo Que foi falado Antes desse vereador A gente tem que entender Que só colocar o problema Só atacar o problema Só dizer que o problema É de responsabilidade Do prefeito Do governo Eu acho que a gente Não caminha Centímetro nenhum Óbvio Que tem vários equívocos E sempre terão Porque todos nós Somos seres humanos O governo é feito De seres humanos E erros acontecerão Eu, por exemplo Tenho a tranquilidade Para apontar os erros Quando acontecem no governo O que eu não acho legal O que eu não acho bacana O que eu acho Que não ajuda politicamente Absolutamente nada E você que nos acompanha em casa Sabe do que eu estou falando É querer imputar 100% da responsabilidade Apenas no prefeito Foi colocado aqui Dois casos Em específico E eu queria falar Para vocês Que acompanham o nosso trabalho Lá do Bosque Maia No Bosque Maia Dezenas de crianças Adentraram num lago Que não tem condições Nenhuma De ser utilizado Para nenhuma prática Esportiva Ou de recriação Mas é interessante Lembrar também Que tem uma lei Que resguarda A criança e o adolescente Inclusive Que o Partido dos Trabalhadores Luta muito Para resguardar A criança e o adolescente Nessa parte Eu concordo Com a luta Do vereador de Mils Que já foi Secretária de Cultura A Janete Já foi uma deputada Brilhante Eles sabem Que um GCM Doutor Eduardo Carneiro Não pode nem relar Numa criança Ele não foi feito GCM A Polícia Militar João D'Arche Não foram feitos Para tomar conta De criança A escola ensina E os pais educam Eu acho que Essa responsabilidade Vereador Tiago Surfista Com todo respeito O senhor que vai falar Depois de mim Se tiver uma opinião Diferente Eu acho que a responsabilidade No caso do Bosque Maia É mais dos pais Que estão ausentes Do que a figura Do poder público Querer suplantar A responsabilidade Dos pais É Luiz Você que é um pai Que cuida de uma família Que sabe o que eu estou falando Que sempre está de olho Nos seus filhos Cuida como ninguém Não tem como você Chegar para o meu pai Que é capitão Da Polícia Militar E falar que ele tem Que ter a responsabilidade De cuidar dos seus filhos Ao invés de você Eu acho que Essa questão aí Está equivocada Está errada Estamos a um ano Das eleições É óbvio Que a gente vai ouvir Muito Falar mal do governo Às vezes Com responsabilidade Corretamente Às vezes não Como foi nesta questão Do Bosque Maia Ou a questão Do bairro do vereador Tiago Surfista Que ele vai falar Possivelmente Após de mim Mas não é possível Que o poder público Seja responsabilizado Por parte Da responsabilidade Que é do pai Da mãe De educar a criança E ficar de olho No que ele está fazendo Durante o dia Óbvio que o poder público Tem que encontrar soluções Para isso Inclusive Na terça-feira Eu vi o próprio Secretário de Meio Ambiente Abdo Maslum E pessoalmente Verificar uma situação No Bosque Maia Às 18 horas Depois do expediente dele Já não estava mais Nem na responsabilidade dele Ele fez questão Wesley De ir pessoalmente Lá ver O que estava acontecendo No Bosque Então não é falta De boa vontade De ninguém Que eu vejo nesse caso Outros problemas existem E não cabe a gente Ficar justificando Um erro com o outro Mas nesses casos Em específico É menos poder público E mais responsabilidade Do pai Mãe Responsável De dar a educação Necessária Para os seus filhos Também Nós somos vereadores Somos homens públicos Temos as nossas responsabilidades Temos que cuidar Das crianças Dos adolescentes Mas a responsabilidade Do pai Da mãe É muito maior Nesses casos Obrigado Pela ordem presidente Pela ordem vereador Thiago Pelo artigo 151 Pelo artigo 151 vereador Obrigado presidente Boa tarde presidente Nobres pares Público presente Também queria pegar O gancho nessa questão Já que o doutor Laércio Sandes Mostrou a foto Aqui dos meninos Na caixa d'água Lá na Futura creche Do parque Secap Também fui cobrado Nas redes sociais Por moradores de lá Questionando Sobre a segurança Enfim Queria esclarecer Que por muitas vezes Três ou quatro Levamos o secretário De educação Até o local Porque esse Não era só um problema As pessoas que lá Invadem E há muito tempo Aquela estrutura Está lá Desde a administração Passada Tinha a previsão Da construção Da creche E por brigas Judiciais E outros Nós temos aquele Equipamento Lá infelizmente Ainda Não concluído Além do secretário Nós levamos Por duas vezes O prefeito Guti Para ver em loco A situação que lá Estava E a prefeitura Tem ciência Do problema Que está lá Agora no que diz A questão Da invasão Das crianças Fica muito complicado Controlar realmente A molecada Porque Como foi citado aqui Pelo vereador Romildo Santos Na nossa época Também a gente pulava Muro de escola Para jogar bola Invadir a terreno Então tem que ter Uma questão De educação familiar Também Tem que ter a presença Do poder público Só que É difícil Controlar a molecada A nossa batalha É para que realmente Aquela creche Fique pronta Sane esse problema Porque aí Teremos atendimento A população local Teremos segurança Geração de empregos E além do que Em outros eventos Já botaram fogo Roubaram materiais Colocaram lá Novos Novas placas Bem Bem firmes Para que não roubassem Materiais Depósito de De entulho O pessoal Invadia lá Para usar drogas Então os problemas São inúmeros E está difícil Controlar Porque teria que Ter uma base Da GCM Lá presente Para concluir Senhor presidente Teria que ter a presença Da GCM Polícia Militar 24 horas por dia E nós sabemos Que hoje Não é possível Porque a prefeitura Passa por dificuldades Mas isso não quer dizer Que a gente não está cobrando E continuaremos cobrando Para que não haja Esse tipo de situação De os meninos Correrem perigo Por terem invadido Subido A caixa d'água Muito obrigado presidente Questão de ordem Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Vereador Senhor presidente Quais são os vereadores Que compõem a comissão Da educação Da casa Por favor Vereador Lauri Presidente Vereador Romulo Nelas E o vereador É Educação Sergião Inovação Ok Eu vou complementar Rapidinho a minha Questão de ordem Senhor presidente Eu ouvi atentamente O posicionamento Do vereador Laércio Sandes Ouvi atentamente O posicionamento Também do vereador Rafa Zamprônio Muito Muito prudente A sua fala Também Vereador Muitas vezes Jogar tudo Para o poder público Fica um negócio Bem estranho Nós também temos Responsabilidade Eu gostei muito Do termo Que o senhor Vereador Laércio Colocou Responsabilidade Objetiva Sem dúvida Responsabilidade Do poder público Responsabilidade Dos pais Responsabilidade Desta casa Nós temos aqui As comissões De educação Temos as comissões A comissão De saúde São dois Casos Um da educação Um da educação Equipamento Da educação E um caso Relacionado A saúde pública Sem sombras de dúvida A minha sugestão Para as duas comissões Uma O qual eu faço parte Junto com o vereador Moreira Moreira e Toninho Da farmácia Que é a da saúde Visitar o equipamento Verificar essa situação O risco Inclusive sanitário A questão de saúde pública Nós vamos fazer Essa visita E a comissão De educação Que faça também O mesmo Isso também É uma responsabilidade Objetiva Das comissões Dessa casa Obrigado Senhor presidente Pela ordem Presente Pela ordem Vereador Pelo artigo 151 Pelo artigo 151 Vereador Senhor presidente Eu gostaria de começar Aqui iniciando a minha fala Falando a respeito De um tema Que eu escutei Antes A fala do vereador Romulo Ornelas E do vereador Nobre vereador Que compôs aí A fala Wesley Casaforte A respeito Da água De Guarulhos Que Mesmo o vereador Mencionou Temos aí água Praticamente todos os dias Nas torneiras Das casas Em Guarulhos Eu queria dizer Para o vereador Nobre vereador Ilustre vereador Romulo Ornelas Que eu estou acompanhando Pelo menos na minha região Estou acompanhando No Jardim Lenis Jardim São João Algumas extensões Já de canos Sendo abertas E sendo colocadas Várias manilhas De aço Para Coleta de água Das redes De caixa De águas Até as residências E que já está sendo feito Esse trabalho Pela Sabesp E que Está alcançando Esse trabalho Já está alcançando Presidente Outras regiões Acho que já chegou Está chegando Os Pimentas Chegando na Vila Galvão E algumas áreas aí Que faltam água Como Jardim Marilena Lavras E outras regiões E deixar aqui Gravado nessa casa Registrado nessa casa Que o trabalho Da Sabesp Está iniciando Agora Presidente Estão iniciando Agora E até o final Do ano Praticamente Vamos zerar Essa falta De água Nas torneiras Do Guarulhense Na cidade Guarulhos E a fala Do vereador Nobre vereador Que eu respeito Muito Para concluir Para concluir Presidente Foi uma fala Meia Meia indiscreta Porque Ele sabe Muito bem Que estão Estalando Esses canos E que No final Do ano Essa Essa água Vai estar Correndo nas torneiras Diariamente Obrigado Senhor presidente Item 3 Pela ordem Vereador Briquinho Pelo artigo 151 Presidente Por favor Pelo artigo 151 Vereador Presidente Eu vim falar Aqui Primeiro Parabenizar O vereador Laércio Santos Por estar Fiscalizando E mostrando O que a casa Deve fazer E falar Viu vereador Eu fico assim Estasiado Eu fico até Com receio Do que acontece Na casa Porque a falta De competência Do governo É tão grande Tão grande Que qualquer denúncia Que é feita aqui A base Fica totalmente Desesperada Para defender E as vezes Não sabe nem como Não sabe nem como Porque assim Foi feita uma denúncia De falta De proteção Das crianças Essa é a grande Verdade Não foi Fala Se tem lá O O GCM Não pode Pôr a mão Na criança Tudo bem Mas não tem Uma tela Protetora Não pode Pôr um Resguardo Para a criança Não ir Que falta De competência É essa De um governo Que não pode Pôr uma tela De proteção Para que as crianças Não possam Tomar Não tomem um banho Num lugar inadequado Ou que subam Em cima De um lugar Que pode causar Morte Dessas crianças E aí vem e fala Que o governo Não tem Não tem Competência Na verdade O que falaram aqui Que eu entendi Vereador Edmilson Não é que o governo Não tem responsabilidade É que o governo Não tem competência Para fazer isso Isso Foi o que eu ouvi E que tenho certeza Que os munícipes Devem ter ouvido Se não tem condição De pôr uma proteção Outra questão Bem rápido Para me finalizar É Sabe por que Que não tem Guarda do GCM Para que Dê uma olhada Para que cuide Para que chame A atenção dos pais Pelo menos Porque não tem Quantidade Número suficiente De GCM Na cidade E o governo Até hoje Não fez nada Para isso Não tem concurso Público Para GCM Para aumentar O efetivo Da GCM É lógico Que a GCM Não vai conseguir Alcançar Todos os lugares Necessários Falta Competência Do governo Item 3 Pela ordem Vereadora Janete 151 151 151 151 Vereadora Bom senhor Presidente Eu estava quieta Não queria falar Mas eu quero aqui Confirmar O que disse O líder Da nosso partido Brinquinho Realmente O governo Guti Não tem competência Imagine Imagine Uma pessoa Que mora No Bosque Maia Ali No centro Se ele não consegue Cuidar do mato Ali De uma rua Do lado Do Bosque Maia Como é que ele cuida Da cidade Quer dizer Foi uma farofada Ele ir Logo no início Do governo Pintar Ele vai pintar O Bosque Maia E depois Deixa assorear O riozinho Do Bosque Maia Né Deixa Vocês sabem Que ocorreu Problema Naquela fontinha Que tem lá No Bosque Maia Criado Assim Na comemoração De 50 anos Da Pro Guaru Alguns jovens Tomando banho Ali Como não era limpo Tiveram Algumas infecções Aí depois Eles limparam Então O que eu quero Reafirmar Que se é Para dizer Vamos dizer A verdade E Eu fico assim Até Olhando Tudo é culpa Do PT Pô A prim Principal coisa De uma pessoa Que quer acertar É olhar O seu próprio erro Ora Cadê os médicos Que prometeu E eu falei Aqui no início A falta De médicos A população Não tem remédio A população Não vai mais No HMU Que é só Fachada Bonito por fora E podre por dentro Né Então Senhor presidente Para concluir Vereadora Exatamente Por fora Bela Viola Por dentro Pão Bolo Para concluir Eu vim aqui Reforçar E dizer Que a gente Tem que tomar Uma medida Nessa casa Essa casa Tem que ser Autônoma E cobrar Uma audiência Para resolver Algumas questões Porque esse governo Disse que era Mais um vereador Ele não é Nem mais vereador E nem prefeito Item 3 Pela ordem Seu presidente Parece que hoje A regra É o artigo 151 Né Seu presidente É o artigo 151 Porque tem que seguir O regimento interno Vereador Espero que sirva Para todo mundo Seu presidente Com certeza Seu presidente Eu só gostaria Pelo artigo 151 De dizer Fazer alguns comentários Aqui Primeiro Pelo artigo 151 151 Primeiro sobre a questão Que foi falado aqui Da Sabesp Que o vereador Wesley Diz que a Sabesp Está investindo na cidade Está colocando as máquinas Na rua Enfim Na verdade Não é pouco Uma empresa Sem ter pago Um centavo Adquirir Uma carteira De 400 mil clientes É bom que isso fique claro Nós temos 400 mil clientes Em Guarulhos Que passaram Para a Sabesp Isso não é pouca coisa O plano de investimento Deles aqui Alguém aqui Se ilude Que vai ficar de graça Existe algum Vereador ou vereadora Que acha que a Sabesp Está fazendo Todo esse investimento E vai ficar Do jeito que está Não só não vai ficar Como já está ficando Eu desafio os vereadores E vereadoras Virem aqui E falarem Se já não receberam Reclamação Da tal troca De hidrômetro Se não chegou Se não chegou até vocês Vai chegar A Sabesp Está indo Trocando hidrômetro O que tem acontecido Eles não reajustam A tarifa Mas troca De forma obrigatória Uma conta De água De 45 reais Tem lugar Que está vindo 80 Uma conta De água De 59 reais Tem lugar Que está vindo Cento e pouco Então ou seja Eu quero saber Depois quando tiver A troca de todo E criar um movimento De reclamação Aqueles que vieram aqui Enaltecer E colocar A Sabesp Num pedestal Vão dizer o que? Além do reajuste anual Que vai ser aplicado Aí eu quero saber Como é que essas pessoas Vão se comportar Segundo Senhor presidente Eu gostaria de dizer Que Sobre a questão Levantada pelo vereador Sânio Sobre o Bosque Maia Primeiro Domingo Foi um dos dias Mais quentes Do ano Sábado e domingo De quem foi a ideia Brilhante De colocar uma fonte No Bosque Maia Será que foi do PT Colocar uma fonte lá E divulgar Pelas periferias Que lá tem uma fonte Que você pode até Se refrescar na fonte São centenas de crianças Que tem ido ao Bosque Maia Para se refrescar na fonte Senhor presidente Para não Como o regimento Eu acho que hoje Vai ser cumprido Pela oposição Pela liderança Liderança vereador São centenas de crianças Que estão indo Se dirigindo ao Bosque Maia Porque tem uma divulgação No Boca a Boca Que lá tem uma fonte Criada pelo atual governo Aliás Uma fonte Que dá medo De passar perto Sem nenhuma condição De higiene Aliás A vigilância sanitária Deveria passar lá Para dar uma olhada Nessa fonte É impossível Manter a qualidade Daquela água Já teve vereador Aqui nessa tribuna Que disse Não, nós consultamos O setor Que cuida da fonte E eles fazem A melhoria da água Todos os dias No final do dia Ou seja É algo que é um potencial Transmissor de doenças Ali Algum gênio brilhante Deve ter viajado Para Miami Para Nova York Para Barcelona Para Disney Mas Disney Mas Disney não é cidade Vereador Não me atrapalha Orlando É Portugal Muito para Portugal Para Portugal Acho que a passagem Está mais barata O vereador Sandro Está me ajudando aqui Compra vinho Enfim Nesses lugares Talvez seja tradição Ter essas fontes Aí a ideia é brilhante Vamos fazer uma E vamos equiparar A nossa cidade Com os grandes centros O que aconteceu Nessa irresponsabilidade Domingo de calor intenso O bosque maia cheio Muitas crianças As crianças Não vão ficar esperando Numa fila Para ir na Na tal fonte Que foi inaugurada Não cabe todo mundo Como tem um lago Lá perto Acabaram indo para o lago Vereador Rafa Eu não estou querendo Que a GCM vá lá E tire ninguém no tapa A fonte estava desligada No domingo Estão completando aqui Então pior ainda Do que ela estar funcionando Ela estava desligada Não é papel do GCM Lá tirar ninguém no tapa Daquele lago Muito pelo contrário Não é papel deles O papel do gestor Que teve essa ideia brilhante De divulgar que lá Se refresca em dia de calor Gente Quem estava lá Pôde conferir Vereador Luiz da Sede A hora que entrou A multidão dentro daquele lago Na hora que entrou A multidão dentro daquele lado Era peixe para todo lado Senhor Luiz da Sede Tem tartaruga correndo Até hoje Senhor Luiz Porque a multidão Não teve outra saída A não ser entrar na água Como o vereador Brinquinho disse Não se pode Se pôr uma proteção Um anteparo Qual a placa explicativa Que tem lá Nenhuma Ou muito pequena Achar Que a GCM Que está lá Para verificar outras coisas Vai ficar tomando conta do lago É pôr nas costas Da GCM Uma responsabilidade Que não é deles E digo mais E digo mais E digo mais Existe hoje Uma situação De falta de pagamento De hora extra Que tem diminuído O efetivo Querem que o GCM Trabalhe Além do horário A título de Colaboração Colabore com o município Não existe colaboração Eles são funcionários Como outro qualquer Se passar do horário Tem que pagar hora extra Se entrar no período noturno Tem que pagar Todos os adicionais Referentes ao período noturno Então o que eu estou Chamando atenção aqui Primeiro É uma irresponsabilidade Que está sendo cometida Nós estamos citando Somente O Bosque Maia Que está no centro da cidade Se nós verificarmos Os outros parques A situação é tão precária Quanto lá E nós devemos Atentar para isso E colocar aqui O debate No lugar que deva ser feito O Bosque Maia Há muito tempo Não tem Gestão Há muito tempo Não tem Organização do local E vai acabar Tendo mais conflitos Lá É inevitável Que esses conflitos E nós não estamos No alto verão ainda Estamos na primavera Então no alto verão O conflito vai ser maior Será que não é mais fácil O governo reconhecer E dizer Olha, mediante o que aconteceu No domingo Que foi grave Nós vamos tomar As medidas imediatas Para poder fazer Uma contenção lá Para poder ter um alambrado Mesmo que seja provisório Até nós conseguirmos resolver Isso aqui Seria o papel Aqui do governo Colocar Esclarecer Para aqueles Que nos assistem Então, senhor presidente Gostaria de dizer Que onde falta Planejamento Como é o caso A gente não consegue Enxergar o que vai ser Um, dois, três dias Ou meia hora depois E é exatamente O que está acontecendo Nos equipamentos públicos O que foi falado aqui Dessas crianças Esses jovens Que estavam em cima Daquela torre Também depois Não venham dizer Se uma criança daquela Caiu de lá E vira óbito Numa fatalidade Que é responsabilidade Da GCM Que deveria estar No quarteirão olhado Não é responsabilidade O local tem que estar fechado Tem que estar isolado O que nós vemos lá É um prédio Abandonado É um prédio Sem nenhuma perspectiva Onde a população Sequer sabe Quando é Que vai ser retomada As obras E muito menos Quando é Que elas serão concluídas Obrigado, senhor presidente É extraordinário Visualmente Como numa cor Eu dou por encerrada A presente sessão Obrigado, senhor presidente Obrigado, senhor presidente Obrigado, senhor presidente